MÚSICA Está triste, Mustafa? Então por que não está falando comigo? Pede pra parar de estourar os fogos de artifício. Eu não gosto desse barulho e não quero irmão. Não diga isso. Não há nada melhor no mundo do que ter um irmão, sabia? Você não tem um irmão. E eu também não quero. Não é verdade. Eu tenho o Ibrahim. Ele é meu irmão. Você está brincando. Ele não é seu irmão. Ele é seu escravo. Com a sua permissão, se precisar de algo, seu escravo estará lá fora. Sou Ibrahim. Ibrahim, o estranho em toda parte. Ibrahim, o que foi exilado quando era criança. Ibrahim, o que foi maldito em cada terra desde que nasceu. Consumido em cada minuto pelas chamas do destino. Privado até mesmo de dormir. O Mustafa é só uma criança. Você e eu sabemos bem a verdade. Todo o resto são apenas bobagens. Você é mais que um irmão para mim. Não importa, majestade. Mustafa querido, vem comigo. Eu, 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 eu. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL